Olá pessoal, saudações! Eu sou o professor Everson Marx e hoje trarei mais um vídeo aqui no canal. Na videoaula de hoje, você irá acompanhar um problema enviado por uma inscrita aqui do canal, relacionado a cálculo de medicamentos. De antemão, quero agradecer a nossa inscrita, Elisângela. Muito obrigado por ter enviado esse problema. Vamos ao vídeo? Vamos lá, pessoal. Vou fazer a leitura e vou colocar aqui no rodapé também esse nosso problema, para que possamos analisar perfeitamente, fazer uma devida interpretação e conseguir resolver esse problema. É o seguinte, o técnico de enfermagem observa em um prontuário, a ser feito no horário correspondente, 350 miligramas de vancomicina. No entanto, a farmácia liberou cloridrato de vancomicina, 500 miligramas, de pó liofilizado, com 10 ml de água destilada, para reconstituição. A diluição deverá ser feita em soro fisiológico, para obter a concentração de 5 miligramas por ml. Assim, o volume da medicação, que deve ser aspirado após a reconstituição e o volume de soro a ser diluído, serão, respectivamente, alternativa A, 10 ml e 100 ml. Alternativa B, 5 ml e 50 ml. Alternativa C, 7 ml e 70 ml. E alternativa D, 15 ml e 70 ml. Vamos para o quadro agora. Em relação a cálculo de medicamentos, nós tomamos como base a prescrição médica e o que temos disponível. Nesse problema aqui, enviado pela Elisângela, nós temos dois cálculos a serem desenvolvidos. O primeiro cálculo é o cálculo da reconstituição, onde pegaremos o pó liofilizado, que vem no frasco de 500 miligramas de vancomicina, e utilizaremos para reconstituição esses 10 ml de água destilada. Vai ficar assim. Temos disponível vancomicina, vamos pôr aqui pequenininho assim, ó. Vanco e água destilada. Vancomicina disponível é aquele frasco que a farmácia nos enviou, 500 miligramas. E a água, para fazer a reconstituição, a água destilada de 10 ml. Beleza? E qual é a prescrição? A prescrição é 350 miligramas de vancomicina. Prescrição médica, 350 miligramas de vancomicina. O X da questão aqui, para sabermos quantos ml aspiraremos dessa reconstituição aqui, de 10 ml, para obter esses 350 miligramas. Então, regra de 3. Vamos cruzar aqui, ó, número com número e número com X. X. Fica assim. X é igual. Número com número, cruzando aqui, ó. 10 vezes 350. 50. Dividido por 500. Olha quem cruza com X. Quem cruza com X sempre vem dividindo aqui, ó. Dividido por 500. É igual. Aquela regra básica que simplifica tudo aqui. Já vamos fazer o corte dos zeros aqui antes de fazer a própria multiplicação. Então, eu tenho que cortar a mesma quantidade de zeros. Corto um zero em cima, corto um zero embaixo. Corto um zero em cima, corto um zero embaixo. Certo? Então, cortei dois zeros embaixo, dois zeros em cima. Resolvo primeiro a multiplicação. 35 vezes 1, 35. Dividido por 5. 35. Dividido por 5. 7. Então, já descobrimos aqui, o volume correspondente a ser aspirado da reconstituição é 7 ml. Então, a gente já tem uma opção lá, que tem esse 7 ml. Mas agora, vamos fazer a outra parte do cálculo para saber qual será o volume correspondente a 5 miligramas por ml. Bora lá! Vamos agora fazer o cálculo da concentração. Então, a cada ml, devemos ter 5 miligramas. Vamos colocar aqui, então, a concentração de 5 miligramas em cada 1 ml. A concentração total da prescrição médica é de 350 miligramas. Então, vamos colocar o X aqui. Por quê? Queremos saber, na concentração de 5 miligramas para cada ml, em 350 miligramas, precisaremos de quantos ml de soro fisiológico para fazer essa diluição. Novamente, regra de 3. Vamos lá! X é igual... Cruzo o número com o número. Está aqui, ó. 350 vezes 1, dividido, quem cruza com o X, é o 5, dividido por 5. Então, ficará 350 dividido por 5. É igual... Vamos fazer o nosso rascunho aqui. 350 dividido por 5. 3 dividido por 5, não. Então, vamos fazer com 35. 0 multiplicado por qualquer número é 0. Então, 0 vezes 5, 0. Para 0, nada. Resultado, 70 ml. Que corresponde à alternativa C desse problema. Alternativa C. 7 ml, que foi o da reconstituição, e 70 ml de soro fisiológico, da diluição. Agradeço mais uma vez a Elisângela por ter enviado esse probleminha. Não deixe de dar o like. Deixem o like para incentivar o nosso canal. Se ainda não é inscrito, se inscrevam. E ative o sininho de notificação para ser avisado dos novos vídeos. E compartilhe os nossos conteúdos. Vamos levar o conhecimento e a informação ao mundo. Já me segue no Instagram? Você ainda não me segue? Arroba Professor Emerson Marques. Um grande abraço. Saudações. E aí